Muito boa noite, antes de mais cumprimentar-vos também pela vossa disponibilidade para aguardarem todo este período e cumprirem também a vossa tarefa e comunicar-vos três coisas muito sucintamente. A primeira, que é já do vosso conhecimento, o Sr. Presidente da República procedeu à indigitação para formar governo, era importante fazê-lo hoje apesar desta hora tardia, hoje, enfim, nesta passagem do dia 20 para o dia 21, visto que amanhã de manhã terei uma reunião com o Presidente da Comissão Europeia e também com os meus colegas líderes dos partidos políticos que compõem o Partido Popular Europeu e era, portanto, inviável poder estar aqui de manhã e ao mesmo tempo útil participar nessas reuniões já nesta condição de Primeiro-Ministro indigitado. Depois, dizer-vos que acertei com a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que de hoje a oito dias, no dia 28, virei apresentar-lhe a composição do futuro Governo, tendo também acertado com ele que a data da tomada de posse será no próximo dia 2 de Abril. Posto isto, desejo-vos bom trabalho, bom descanso e ver-nos ambos nos próximos dias. Muito obrigado. Obrigado.